Abertura Abertura Ele é um cartão exclusivo Meu bem Oi amigo Quem é você? Eu sou amigo dele É o meu brother Eu tenho conhecido seus bodys Eu tenho conhecido seus bodys Meu meu brother Que que eu gosto de fazer? No sábado sem ter nada pra fazer né? Eu tenho um jantar comigo Sabe aranha? Ele não vai decidir estar com você Ele irá comigo Eu irei com ele Grava aqui meu bem Eu irei com ele Vem cá meu amor Com ele Então vou me deixar em casa agora Eu não, mas você sentia essas pernas pra quê? Meu bem Meu bem Sobre essa louca Você mudou pra casa Eu vou Para ir embora Pois é, eu me deixei sozinha aqui Nesse rio de amarguras O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Me liga O que você está fazendo aqui? Eu só vim fazer uma coisa Uma única coisa Uma única coisa Eu estou sendo incompreendida Eu não quero mais E você se coloca entre mim E o James Não fique mais entre mim E o James Eu não estou entre você Eu não estou entre você Ele está entre Não sei por que mais ninguém entra É tudo entre mim E você está aqui dentro Eu vou levar a casa Hã? Quem? Minha filha Você deixa disso Vem Veio Veio Vamos agora para o infinito, o infinito e o Espírito, bata o Espírito, vamos para o nosso site. Nós somos demais! Entrou! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, é isso mesmo. Eu não proíbo, mas eu condeno. Então, pronto. Eu fazer esse filme foi muito bom. Eu amei. E olha, procurei no Google, vocês vão me achar, eu fiz PJs, que foi o marido, o noivo da noiva gay, tá gente? Aí, assim, eu não, 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 não. Tá bom, tá bom? E olha pra isso e olha pra isso e muito mais. E aí, tá bom, tá bom.